A Behavior escutou a reclamação dos jogadores sobre o Cavaleiro, porém o problema não foi sanado. Pra quem não sabe, Boys and Girls, no vídeo sobre o Cavaleiro, nós avaliamos o Killer e percebemos que ele tem uma gameplay que é uma mistura da artista com o Nemesis, no sentido que você tem que parar pra arrumar sua armadilha, que vai ser controlada por inteligência artificial, parecido com os zumbis. Mas o problema é que o sobrevivente tinha informações demais sobre o seu poder, já que ele via até a trajetória e o alcance do bot, o que facilita demais combater ele. Além do bot ser lerdo demais pra ativar, o que acaba incentivando uma gameplay que os jogadores acham muito divertido, o W. Isso foi sarcasmo pra quem não entendeu. Counterar um killer simplesmente correndo pra outro lugar porque ele vai ficar uns 3 segundos preparando a sua armadilha é uma forma muito boba de counterplay. Então, os devs escutaram essas reclamações de que o Cavaleiro demorava pra botar o bot mais do que o demoro pra escolher um filme na Netflix e diminuíram o tempo do bot aparecer de 2 para 1 segundo e meio. O tempo do bot ir atrás do survival depois de detectar ele também foi de 3 para 2,5 segundos e o raio total de detecção agora chega ao máximo em 1 segundo ao invés de 1 segundo e meio e no total foram removidos 1 segundo e meio de tempo para colocar armadilhas do Cavaleiro e isso definitivamente é uma melhora. Mas o problema é que eu não tinha a menor ideia de que demoravam quase 5 segundos pro bot ir atrás do sobrevivente depois que você colocou ele. Isso sem contar com o tempo que você vai fazer a trajetória dele. Pra você ter uma ideia, com a artista demora 1 segundo pra carregar e meio segundo pra colocar cada curvo então você consegue usar o seu poder em capacidade máxima com um pouquinho mais de 2 segundos e meio que é metade do tempo pra carregar o poder do Cavaleiro. Nesse meio tempo, o sobrevivente pode só ir embora e deixar você abigobando lá. Eu diminuiria o tempo de detecção para 1 segundo, de detectar para 1 segundo e de range para meio segundo. Assim ele ao menos poderia se comparar a artista, mesmo sendo um killer com menor potencial. Outra mudança nesse killer foi aumentar o tempo que aparecem os banners de certos cavaleiros. O do executor foi de 8 para 10 segundos e o do assassino e carcereiro eles foram de 2 para 5 segundos. Mas o que muda pro Alixo? Bem, essa banner, pra quem não sabe, ela mata o bot quando o sobrevivente pega ela. Porém, ela aparecia rápido demais e o sobrevivente poderia desativar o bot muito cedo. E essa mudança é até ok. Pois se o sobrevivente pegar o banner, isso quer dizer que o bot ao menos teve alguma pressão. O problema é que dificilmente o bot aparece rápido o suficiente para o sobrevivente interagir com ele. Então, a minha resolução seria diminuir ainda mais o tempo de ativação, para esses bots terem mais utilidade. E o contador do tempo de ativação do bot deveria começar assim que você ativa a habilidade. Então, se você colocasse o bot por um caminho muito longo, isso iria ativar ele mais rápido. Digamos que demorou 3 segundos para colocar o caminho do bot. Então, o bot apareceria instantâneo ao invés de demorar mais 5 segundos para o bot spawnar e atacar. Até porque um cooldown de 8 segundos com toda certeza é inaceitável. É quase um podcaster. E como o survival pode ter feedback visual de tudo, isso não seria tão roubado. Mas ainda teria um problema persistente, que é o fato de que esse killer foi feito baseado num playstyle bem tedioso de ter que preparar um loop durante a perseguição. Killers como a reggae e o trap, eles podem preparar um loop bem antes. Porém, killers mais novos como a artista e o cavaleiro, eles sofrem de serem killers de armadilha intra-chaser. Que é um design facilmente combatível por apenas deixar ele lá parado e ir para outro loop. O famoso W, que não é nada divertido. E isso faz os jogadores não quererem jogar nem com, nem contra esse tipo de killer. Então, se eu fosse dar uma dica para a behavior, eu pensaria em pedir para eles se focarem em dar uma gameplay mais divertida para os killers. E dessa forma, mais jogadores utilizarão eles, mesmo que eles sejam fracos. Mas ao menos eles ouviram o feedback e deixaram também o mapa do cavaleiro menos vermelho. Olha que belezura. Obrigado, Mathias Coté. Eu nunca lhe critiquei. Diferente do rapaz que disse que o DBD ia morrer por culpa da behavior, como eu digo no vídeo que está na sua tela agora. Beba sua água e coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Beba sua água e coma seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.